Então galera, vamos dar continuação no criando aplicativo de compartilhamento de senha, de compartilhamento de loginos lá das contas de streaming, beleza? No último vídeo vocês viram que eu já fiz algumas modificações aqui para a gente poder agilizar o processo na home aqui. A gente fez um dashboard básico, beleza? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a criar o plano de assinatura, quando o usuário assinar, ele criar um plano de assinatura para ele mesmo e as ordens de execução, as ordens de compra, a ordem de cada pagamento dentro do Bubble mesmo. O que acontece? Quando você cria uma assinatura, uma recorrência dentro do Bubble, você sabe que a gente vai utilizar o Stripe, a gente tem um problema. Se você criar um plano no Stripe lá de recorrência mensal, o Stripe até onde eu vi ele não te dá a opção de fazer com que duas pessoas recebam o pagamento. Então o dono da conta mais o dono do aplicativo. A única forma que eu encontrei de compartilhar esse valor recebido, tanto para o cliente quanto para o aplicativo, é através de uma nova compra. Então a nossa recorrência que a gente vai trabalhar é uma recorrência dentro do Bubble e não dentro do Stripe. Cada vez que tiver uma nova compra, uma nova recorrência, o mês estiver vencendo, vai ser uma nova compra que vai ser feita no Stripe e vai ser pago e dividido os valores, beleza? Primeiramente a gente vai criar aqui o nosso plano, que o usuário, o dono da conta vai criar no banco de dados. Então o que a gente quer? Vamos lá no banco de dados. Eu criei algumas tabelas aqui de ordens, de assinaturas. Então a gente vai só rever o que está aqui, como é que está. Assinaturas seria quando o usuário vai criar a assinatura, beleza? Vamos criar aqui uma tabela de planos, que é os planos que o dono da conta vai criar, que ele vai disponibilizar. Então o que vai ter nesses planos aqui? Vamos colocar o ID do dono, que é o dono, o usuário. A gente pode colocar aqui também como users, mas eu gosto de usar o ID do dono como texto, porque eu consigo puxar informações até, vamos supor, do link que ele tiver, um parâmetro de URL que eu posso utilizar como ID do dono. Então eu gosto de trabalhar mais como texto, o ID como texto, mas você pode também trabalhar como users. Mas aí você tem que se adaptar. Eu vou usar o ID do dono mesmo, como texto, vou colocar aqui o preço, preço, vou colocar como número, beleza? Que a gente pode utilizar futuramente como soma, multiplicação, então vamos colocar como números. E vamos colocar aqui a plataforma. Beleza, plataforma. Opa, vamos colocar como texto. Beleza, a gente já criou a tabela onde o usuário, o dono do pacote, ele vai poder disponibilizar. Vamos colocar aqui também, vamos aproveitar para colocar aqui, quantidade. É, quantidade, vamos colocar quantidade. Quantidade. Essa quantidade é a quantidade de usuários que já assinaram esse plano. Vamos colocar como número aqui, talvez a gente usa, talvez a gente não usa, mas vamos deixar assim. Vamos trabalhar através de pop-ups. Pop-ups. Vou colocar um pop-up aqui. Vamos falar, vamos colocar um texto aqui, só para a gente saber o que a gente está fazendo. Criar plano. Beleza. Como eu sempre falo, existem várias formas de fazer uma mesma coisa, uma forma mais rápida, mais devagar, uma forma mais correta, mas no fim das contas vai tudo, vai tudo, se tiver a mesma criação, o mesmo intuito, vai acabar fazendo a mesma função. Então, essa é a forma como eu crio planos dentro do bubble, beleza? Lembrando que eu estou usando um plano de recorrência dentro do bubble e não dentro da stripe, beleza? Então, o que eu quero? Bom, quando a pessoa clicar no Netflix, eu quero que ele mande lá para o pop-up a informação que esse plano será criado do Netflix. Então, como eu faço? Eu vou colocar aqui uma custom state aqui, que é o nome do serviço que vai ser passado lá para o pop-up. Então, como eu faço? Eu criei aqui, vamos apagar isso aqui, custom state, o nome vai ser o plano e vai ser tipo texto. O que isso vai fazer? Ele vai fazer que cada vez que eu clique em alguma ação aqui, em algum botão, ele coloque nesse grupo o nome do serviço. Isso aqui para eu poder reutilizar lá no pop-up, beleza? Então, como é que a gente faz isso? Cada vez que a pessoa clicar aqui, ele vai alterar o nome lá do custom state. Então, vamos dar dois cliques aqui, vamos dar uma start check flow. Aqui a gente vai mandar lá para o grupo K. Vem aqui, vai setar o grupo K. Para o nome do serviço, que nesse caso aqui vai ser Netflix. Beleza. Vamos copiar isso aqui para a gente colocar para os outros botões também. Quando eu clicar no Prime Video, vamos colar isso aqui. Vai ser Prime Video. Você também poderia fazer isso aqui utilizando aqui um input de drop-down aqui também, que você poderia colocar as opções aqui, beleza? Mas de uma forma mais lúdica, eu preferi colocar botões aqui. Vamos lá, HBO, vai colocar aqui. Vamos colocar como HBO. Beleza. Disney. Lembrando que o aplicativo para ser mais gostoso de usar, você tem que se preocupar com a experiência do usuário. Então, sempre que você conseguir colocar uma coisa meio lúdica, é legal para ele. Então, Start. Beleza. Start Mais. Vamos colocar como Start Mais, porque isso aqui vai lá no Banco de Dados. Como a gente no Banco de Dados está tratando como texto, esse mais aqui não vai dar como soma nem nada. Então, pode deixar assim. Então, beleza. Quando eu clicar, ele vai setar o grupo aqui, o Custom State dele aqui, para o nome do serviço. Beleza? Então, tá. Vamos pegar aqui o grupo K. Beleza. Vamos lá no Popup aqui. O Popup, o que ele vai puxar? Ele vai puxar as informações lá do Banco de Dados de planos. Beleza. Aqui a gente vai colocar um Input. Vamos colocar um Input, é melhor. Um Input. Então, vamos lá. A gente colocou o Input. Então, esse Input aqui, ele vai naturalmente nascer como o que está lá no grupo K, né? Grupo K. Planos. Esse aqui é o nome do plano. Eu vou colocar tudo como grupo. Vamos colocar tudo em um grupo aqui, que a gente pode até trabalhar melhor. Se a gente quiser trabalhar que ele nasça invisível, a gente consegue fazer. Então, vamos colocar tudo em um grupo aqui. Então, beleza. A gente já cercou. A gente já vai colocar lá no Banco de Dados o botão que a gente colocou, que a gente apertou aqui nos botões de Netflix, Prime, tudo mais. Então, vamos já fazer esse teste aqui. Vamos fazer um show aqui do planos. Quando a pessoa clica aqui no primeiro botão, que é Netflix, ele vai dar um show no elemento grupo K. Não, no elemento planos. O que é isso? Não. Elementos. Ele vai dar um show nesse plano. Beleza. Vamos colocar em todos os botões de uma vez. Para vocês verem que já vai mudar o nome do plano lá. Estou tentando fazer um pouco mais rápido aqui para poder o vídeo não ficar muito grande. Porque a informação picada é que a gente tem que passar. Beleza. Vamos dar um preview aqui. Netflix. Opa, não está logado. Ah, tá. Tá, vamos logar aqui. Vamos logar aqui. Vamos logar como primeiro aqui. E com Netflix. Vai aparecer Netflix, vai aparecer Netflix, porque puxou do grupo K. Prime Video, Prime Video. HBO, HBO. Disney+, Disney+, Star, Star+, Star+. Beleza. Já está funcionando. Já está puxando o grupo K aqui. A informação que a gente colocou no Custom State aqui. Beleza. Planos. Vamos colocar aqui mais um input. Que vai ser valor. É, valor. Valor. Ele vai ser como dinheiro, né? Beleza. O que mais que a gente precisa colocar aqui? É, acredito que seja isso. A gente pode completar com mais algumas coisas, mas a princípio é isso aqui. O plano vai ser mensal, que sempre vai ser mensal. Beleza. Vou colocar aqui valor. E vamos colocar um botão aqui. Um botão que vai ser o salvar. Beleza. Vamos colocar aqui o input A, que é plano. Renomear ele para ficar mais fácil. Valor. Input. Valor. Input valor. Beleza. Quando a pessoa clicar em salvar. A gente vai criar lá no banco de dados. Criar. Em planos. Vamos já colocar todos os itens aqui. Vai ser o ID do dono, que vai ser o ID do usuário atual. Vai ser o ID dele. A plataforma, que vai ser a plataforma que já está nesse input aqui. O valor. O valor do input. É a quantidade de usuários. Então, vamos colocar aqui. Quantidade de. Input, input, input. Vou colocar aqui. Quantidade de contas. Vamos colocar aqui para cima. Beleza. Ele vai sair do tipo número. Desse número aqui pode ser. E quando salvar, clico em salvar, ele vai adicionar quantidade aqui. Como é que está o nome desse input? Quantidade de contas. Beleza. A quantidade aqui, deixa eu ver como é que está. Vamos em planos. A quantidade que está como número. Ah, tá. Então, vai ter que entrar como número mesmo. Vai ter que ser como um decimal. Só um decimal mesmo. Acho que aqui já dá. Clicou em salvar. Já vai entrar com o número. Beleza. Vamos dar um atualizar aqui. E vamos clicar em Netflix. Netflix, o valor vai ser por usuário. 10 e 50. Vamos supor. A quantidade são quatro contas só. Vamos salvar. Beleza. Ele já salvou no banco de dados. Aqui em planos. Ele já salvou o Netflix aqui. Porém, se a gente continuar clicando aqui. Continuar clicando. Ele automaticamente vai popular ainda mais aqui. Vai criar mais contas. Então, o que a gente pode fazer? Ele só vai criar esse plano lá no banco de dados. Se ele fizer uma varredura aqui no planos. Ele puxar todos os planos do ID do usuário. ID do dono. Que vai ser o usuário atual. Beleza. Aqui a gente pode colocar aqui também. Vamos supor. A plataforma. Que se a plataforma for igual ao input planos. E planos. O valor. Beleza. Eu quero que ele conte. E seja menor do que 1. O que que isso aqui vai fazer? Bom, a gente colocou uma condição aqui que ele vai procurar. Quando a gente clicar no botão. Ele vai automaticamente procurar todos os planos do ID atual. E todos os planos que lá no ID do usuário atual. Tem a plataforma que a gente está selecionando agora. Que vai ser da Netflix. E isso aqui só vai acontecer se lá ele contar todos no banco de dados. Se for menor do que 1. Porque se for menor do que 1. É porque já existe. Então, não tem por que criar. Seria alterar. Então, vamos fazer um teste aqui. Com essa condição aqui. A gente sabe que no banco de dados aqui. Já tem um plano lá da Netflix. A gente vai tentar criar mais um da Netflix. Então, valor. 79. Quantidade. 8 contas. Vamos tentar salvar. Naturalmente, ele não vai salvar. E nem alterar em nada. Está vendo? E não alterou em nada. Vamos atualizar a página aqui. Para você ver o que aconteceu. Planos. Não criou nada. Porque a gente está travando essa condição aqui. Ele só vai criar um plano se não existir nenhum plano lá. Porque caso exista, ele no caso tem que alterar esse plano. Beleza? Vamos fazer outro teste aqui. Vamos criar aqui da Prime. Beleza? Vai ser 59, 60 para cada usuário. Vai ser 7 usuários. Vamos criar. Ele vai vir no banco de dados. Ele vai criar o plano aqui. Criou. Prime Video. E se a gente tentar criar de novo, não vai dar. Porque já existe esse plano lá. 669. Vamos atualizar aqui. Vamos ver se o preço vai alterar. Nossa. O tempo passa rápido. planos não alterou. Planos não alterou. Beleza? Então, ele só pode alterar se já existir alguma conta lá. Então, a gente pode fazer o seguinte. Existem várias formas de fazer a mesma coisa. Então, a forma que eu consigo, que eu acho mais fácil fazer é o seguinte. A gente já tem um plano que a pessoa quer alterar ou quer excluir ou fazer o que for. A gente pode até colocar um botão aqui de excluir na pasta de alteração. O nome desse grupo aqui, a gente vai colocar como grupo D. A gente vai colocar grupo criação. Que vai ser o criação de conta. Beleza? Então, a gente pode falar aqui. Esse grupo. A gente pode fazer o seguinte. Se lá no banco de dados, lá nos planos do ID atual, que é o ID do dono, foi igual ao ID atual aqui. Beleza? Deixa eu ver se a gente consegue fazer essa alteração. Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez lá no workflow. e a plataforma for igual ao que está no grupo K. Grupo K. Planos. Se for igual, a gente vai contar. E se for maior do que zero, que no caso seria 1, esse grupo aqui vai nascer invisível. Beleza? Então, ali eu vou fazer o seguinte. Se já tiver o grupo da Netflix lá, salvo lá, esse grupo aqui vai nascer invisível. Então, vamos colocar aqui para baixo, aqui assim. Beleza? Vamos colocar um texto aqui para a gente saber em que grupo que a gente está. Esse grupo vai ser criar plano. Beleza? Só para a gente se guiar aqui. Vamos atualizar aqui. Se a gente colocar um Disney+, aqui, a gente vai conseguir criar um plano. O valor vai ser 49, 49. Eu já até cliquei no mais aqui. Vamos aqui. Star mais. Beleza? A quantidade é 59. Vamos salvar. Beleza. Já apaga. Netflix não vai aparecer. Prime Video não vai aparecer. HBO vai aparecer porque a gente não criou plano. Vamos criar um plano aqui. Beleza. Vamos salvar. Beleza. Beleza. Todos os planos estão criados. Todas as plataformas têm um plano. Então, não tem por que a gente criar um novo plano. Esse botão de salvar aqui, ele apareceu porque ele não está dentro desse grupo. Provavelmente, ele não está dentro do grupo que vai aparecer invisível. Está vendo? Ele não está. Vamos colocar ele aqui dentro do grupo aqui. Porque tudo que está nesse grupo aqui, ele aparece invisível. Beleza? Então, vamos atualizar aqui para ver se esse botão aqui de salvar já saiu. Já existe. Então, ele vai nascer invisível. Beleza. Para todos os planos. Beleza. Então, se a gente já tem esse, a gente já consegue criar um plano lá, agora a gente tem que conseguir alterar o plano que está lá. Como é que a gente faz isso? Eu vou criar, vou copiar e colar aqui o grupo. Beleza. Só vou alterar aqui para alteração. Alteração. Beleza. Vamos trabalhar com um colapso aqui. Vamos aumentar esse layout aqui. Vamos colocar o grupo de alteração. Esse aqui é de criar plano. Grupo de alteração. É, esse aqui mesmo. Alteração. Vou colocar bem aqui embaixo, bem colado. O que vai acontecer? Quando esse grupo aqui de cima estiver invisível, esse colapso vai diretamente... Esse grupo aqui de alteração, ele vai automaticamente lá para cima. Alteração. 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 É porque aqui em cima, essas questões de se cedilha pode dar algum problema. Com programação, isso a gente não usa não. Então, vamos deixar aqui assim. Beleza. Para dar um colapso, se a gente fizer aqui, vamos supor. Alteração. A gente quer aqui, se lá no banco de dados, o que tiver no grupo K, que é o que a gente colocou lá no nome do plano, se lá tiver mais do que um, se ele fez uma busca lá na tabela planos, do ID atual do cliente, mais a plataforma que está no grupo K e tiver mais do que um, que naturalmente só vai ter um, mas se tiver mais do que um, esse grupo aqui, melhor, vamos trabalhar se ele não tiver, se não for um, ele vai nascer invisível. Então, o que está acontecendo? A gente está falando aqui para a gente trabalhar com ele sempre visível, porque se a gente colocar invisível aqui, a gente não vai ver esse grupo, a gente vai ter que vir procurar por aqui. Por isso que eu gosto de trabalhar sempre com as opções de grupo aqui sempre visíveis, tá? Porque senão pode embolar. Ele sempre vai nascer visível aqui. Eu só altero nas condições aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer a busca lá no banco de dados, se lá ele vai contar a todos que tiveram lá, se não for um, ele vai nascer invisível, tá? Porque sempre quando tiver algum plano lá, ele vai ser um, ele nunca vai ser dois ou três, porque só tem como criar um. Então, se ele não for um, se ele for zero, isso aqui vai nascer invisível. Nesse caso aqui, se ele for maior do que zero, ele vai nascer invisível. Então, a gente consegue cercar isso. Então, a gente vai dar um atualizar aqui só para a gente ver o que vai acontecer. Vai acontecer com que esse grupo aqui, ele vai nascer invisível, porque já existe coisa lá no banco de dados, é maior do que um. A soma de todos os planos que estão lá é maior do que um. E esse aqui, o que vai acontecer? Como lá é diferente de um, lá não vai ser zero, ele vai nascer invisível. Se fosse igual a um, ele nasceria invisível. Então, vamos dar um atualizar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Netflix, ele apareceu aqui como invisível primeiro, porque já existe coisas lá dentro, só que apareceu a opção de você alterar. Só que apareceu aqui embaixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente vir aqui, dar dois cliques no grupo. Vamos colocar um colapso aqui, uma animação. Vai fazer com que esse grupo aqui de baixo, ele suba lá para cima. Quando esse grupo aqui de cima estiver invisível. Então, vamos dar atualizar aqui. Vamos clicar em qualquer plano que tiver aqui, ele vai automaticamente subir. E aqui é só para a gente alterar. Então, como é que a gente altera só o plano da Disney lá? A gente vai vir aqui. A gente pode fazer o seguinte. A gente vai pegar, o inicial vai ser o que está lá dentro do banco de dados de plano, desde que o ID do dono seja igual ao usuário atual. Beleza? E a plataforma seja igual ao que está no grupo K. Opa, por que que não puxou? Grupo K. Às vezes dá esse erro aqui, porque o microfone está na minha frente e acabo clicando errado. Então, ele vai puxar isso aqui e eu quero que coloque nessa célula aqui. O valor, pode ser a primeira aqui mesmo, o valor do preço. Beleza? E aqui, mesma coisa, a quantidade. Vamos só copiar isso aqui e colar aqui embaixo. E quantidade. Em vez de fazer todos esses códigos aqui, eu podia colocar diretamente no grupo aqui e só puxar a informação do grupo atual. Beleza? Isso aqui a gente já fez já. Dá da mesma forma. Beleza? Vamos colocar nesse botão aqui. Vamos colocar alterar. Tá? Então, a gente já tem um grupo aqui que vai puxar as informações lá, que está no banco de dados. Em relação aos valores, então aqui eu vou puxar está 10,50. Da Prime aqui está 59. Aqui lembra que a alteração está 49. Da Disney está 49. Da Star está 49 também, Star+. A quantidade aqui está alta. 59. Vamos consultar lá da Star como é que está. Vamos ver se está puxando certo. Planos, Star+, está 49. A gente está 49,60. Vamos ver se está isso mesmo. 49,60. Está puxando certinho. Então, a gente quer alterar essas informações que estão lá. Como é que a gente consegue fazer isso? Vamos colocar aqui. Vamos colocar alteração. Vamos só trocar o nome aqui para a gente poder trabalhar melhor. Input valor alteração. E contra as alteração. Beleza. Quando a gente clicar em alterar, quando a gente clicar em alterar, a gente quer fazer, mudar alguma coisa que está dentro do banco de dados. Então, é a segunda opção aqui. A gente vai alterar o quê? A gente vai alterar lá no banco de dados, os planos, desde que o ID do dono seja o mesmo do usuário atual. Beleza. A gente só vai alterar aqueles planos que eu sou dono deles. E desde que a plataforma seja igual ao que está no grupo K. Esse é um K aqui mesmo. Grupo K. Plano. Beleza. Ele vai alterar isso aqui e vai alterar a primeira informação que está lá. Então, o que a gente vai alterar? Vamos colocar todos os dados aqui para a gente ver. Não precisa alterar o ID do dono do atual. A plataforma também não vai precisar. Ele só tem que alterar o preço. Valor. Valor de alteração. Valor. A quantidade. Quantidade da alteração. Só precisa alterar isso. Se a gente colocar um... Vamos atualizar. A gente tem da Netflix. Já existe lá. A gente quer alterar para R$1. A gente quer colocar quatro... Dez planos lá que a gente está vendendo. Alterou. Beleza. Se a gente vir na Prime aqui... Ele... Prime puxou um. Ele alterou foi todos. Deixa eu ver aqui. Disney. Qual que é? A gente alterou a Netflix, né? Deixa eu atualizar aqui para ver. Planos. Não, a Netflix não alterou. O que a gente fez aqui de errado? Grupo. Clicou em alterar. Ele fez uma... Beleza. No K. Será que quem está... Logado não é a pessoa? Deixa eu ver. Vamos atualizar aqui. Planos. Alteração. Ah, eu acho que até sei o que aconteceu. Vamos vir aqui, ó. Grupo K. Não, grupo de planos. Beleza. Aqui o que está puxando... O valor... Plataforma Grupo K. Grupo K. O Grupo K é o que está aqui. Quando eu clico aqui... Ele vai puxar o Grupo K... Com o plano. Disney+, 49,90. Vamos colocar por... 150. A quantidade vai ser 5. Vamos alterar. Ele fez a alteração. Vamos atualizar aqui. A gente alterou... A Disney+. Planos. Disney+, 150. 150. Ah, foi só um erro do Bubble mesmo. É porque... Como está no plano gratuito... Ele não atualiza muito bem... Como um plano pago. Mas... Funciona da mesma forma. Netflix está 10,50. Prime está 59,60. HBO está 49. A Disney está 150 agora. Então, vamos colocar aqui como... Netflix... Vamos colocar como... 22,50. Vai ser... 46. Vamos alterar. Vamos ver lá no banco de dados. Vamos ver se já atualizou. Netflix... 22,50,46. Então, ele está funcionando. Foi um erro do Bubble. É porque o Bubble, às vezes, não atualiza. É muito... Com muita velocidade. Está vendo? Vou dar uns errozinhos. Mas... É normal. O plano gratuito, ele é assim mesmo. O que a gente pode fazer é... Toda vez que a gente fazer qualquer tipo de alteração aqui... A gente dá uns resets nos inputs. Reset inputs. E aqui da mesma forma. Isso vai fazer com que os inputs... Eles... Eles limpem... Eles vão limpar os inputs. E toda vez que a gente clicar no botão... Ele vai automaticamente... Puxar as informações que estão no banco de dados. Então, cada botão que a gente aperta vai ser uma nova ação. Puxou da Netflix. A gente pode alterar aqui. Aqui. Ele vai... Apagar e vai puxar do banco de dados. Netflix. 66. Apagou e puxou do banco de dados. 66. 89. Apagou e puxou do banco de dados. Beleza? Isso para todos os itens aqui. O que você pode fazer também para completar mais essa ação... A gente vai colocar aqui. Vamos colocar aqui uma... Uma alerta. Vamos colocar aqui. A gente está... Em qual botão? Plano criado. Plano. Parabéns. Plano criado. Beleza? A gente vai dar essa informação e a gente vai esconder... A gente vai esconder... A gente vai esconder o grupo de planos. Beleza? Vamos copiar isso aqui e vamos colocar aqui embaixo na alterar também. Para facilitar. Para facilitar, na verdade. Parabéns. Plano... Alterado. Beleza? E vamos também esconder... Esse grupo. Porque não tem necessidade de a gente ficar com esse grupo aberto. Vamos esconder ele aqui. Vamos aproveitar já. Colocar um botãozinho aqui para fechar também. O íconezinho aqui. Vamos colocar aqui em cima. Um ícone de... Um xizinho. Beleza? Vamos trocar aqui a cor. Vamos colocar um preto. Ok. Vamos salvar aqui. Clicando nesse botão, ele vai esconder o grupo de planos. Então, StarShark Flow. A gente vai dar um... A gente vai dar um... Um hide. Elemento. E... Grupo planos. Beleza. Vamos atualizar aqui. Beleza? A gente consegue vir aqui. Fechar. Vem aqui. Fechar. Fechar. Tudo funcionando certinho. Se a gente quiser fazer alguma alteração aqui, eu quero cobrar R$15 por cada acesso. A gente tem quatro acessos. Vamos alterar. Plano criado. Beleza. Alterado no caso. É... 56... 50... Não. Plano vídeo vai ser R$5. A gente tem quatro acessos. Vamos alterar. HBO. Plano vai ser R$10. Opa. R$10. É... A gente tem quatro cotas. Beleza. Disney também. Plano é R$10. A gente tem quatro cotas. Estar mais também. Isso é R$10. A gente tem quatro cotas. Vamos alterar. Beleza. O que a gente pode fazer agora? Todos os planos estão alterados. Beleza. R$15. É... A gente pode colocar uma lixeira aqui também. Caso a pessoa queira excluir. Esse... Esse plano de lá. Vamos colocar um ícone aqui de uma lixeira. Vamos procurar alguma coisa que tenha uma lixeira aqui, né? É... O problema é que preocupou para achar os ícones aqui. Nossa, é uma dificuldade. É muita coisa que tem. Então... Vamos colocar qualquer um aqui. Só para a gente não demorar muito. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E eu queria evitar esses vídeos grandes. Porque as pessoas acabam assistindo. Então... Atrapalha até o canal. Mas vamos colocar... Lixeira, 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 lixeira. Vai, vai. Acha, 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 acha. Lixeira, lixeira, lixeira. Vamos supor que isso aqui seja um ícone de lixeira. Tá? Só para a gente poder agilizar aqui. Depois... Depois eu vou alterar isso aqui. Vamos arrumar o layout. Só para a gente agilizar. Quando a pessoa clicar aqui... Não entrou dentro do grupo. Vamos colocar aqui. Beleza? Vamos centralizar isso aqui. Então, quando a pessoa clicar aqui... A gente vai dar um delete. Delete. O que a gente vai deletar? A gente vai deletar... Lá no grupo planos. Desde que... O ID do dono seja o usuário atual. Nick. Beleza? A plataforma... Seja a plataforma que está no grupo K. Grupo K. Beleza? E vai ser o primeiro item que está lá. A gente vai excluir isso. Tá? Então, se a gente dar um atualizar aqui... A gente vai clicar em Netflix. A gente vai ver que já existe um plano lá. Porque tem só a opção de alterar. Se a gente clicar aqui... Vai excluir. E vai habilitar a opção de criar um plano. Tá? Vou colocar aqui... É... Cinco reais. Quantidade. Cinco. Beleza? Criou o plano. Se a gente criar aqui de novo... Vai dar a opção de alterar. A gente clicar em excluir. Ele vai excluir do banco de dados. É... Ele puxa. Eu continuo puxando Netflix aqui. Porque é o que está no grupo K. Que é o que está aqui. Tá? Mas... Isso não é só a funcionalidade de você excluir lá no banco de dados. Mas no mais é isso. Eu vou dar uma geral aqui... Para poder melhorar esse layout aqui. Para a gente poder agilizar. Mas no contexto geral é isso. A gente criou no banco de dados. É... Esses planos. É... A gente vai criar também uma tabela de ordens. Uma tabela de assinaturas. Vamos criar aqui de uma vez aqui. Para facilitar. Para a gente não esquecer. A gente vai colocar aqui... É... Assinantes. Só para a gente agilizar já o processo. É... O ID do dono. O que vai ser um texto. É... Vamos colocar o preço. Que a pessoa pagou. Vai ser... O número. Beleza. A plataforma. Plata... Forma. Vai ser um texto. É... O ID do comprador. Comprador. Vai ser do tipo texto. É... A gente vai saber se está ativado ou não. Ativado. E vai ser um de yes ou no. E vamos colocar também o fim do plano. Que eu vou mostrar para vocês como vai ser uma data. Vou mostrar para vocês como é que eu trabalho essa questão de fim de plano do bubble. É... Que é a forma mais simples e... Na verdade é a forma mais... Mais fácil. Que é a forma mais fácil que eu achei para trabalhar com planos dentro do bubble. Vamos alterar aqui nas ordens. Vamos criar algumas informações da ordem. Vai ser o ID do dono. Vai ser do tipo texto. Vamos colocar aqui também o preço. Isso aqui vai ser as ordens. É... A plataforma. Vai ser do tipo texto. O ID do comprador. 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 E vamos colocar o fim da assinatura. A gente precisa colocar? Não. Na verdade a gente não precisa colocar. Como vai ser? Como vai funcionar isso aqui? Os planos é o criador que faz. O criador cria os planos que ele está disponibilizando. Beleza? Só o criador tem acesso a isso. As assinaturas é o controle que a gente tem para saber se... Aquele plano tem as quatro pessoas já habilitadas para ele. Se as pessoas estão com recorrência. Vamos colocar aqui também nas assinaturas aqui. Vamos colocar recorrência. A gente vai trabalhar com isso mais para frente. Vamos colocar yes ou no. Beleza. Então na assinatura a gente vai saber se o usuário está assinado ou não. Esse ativo aqui vai ser quando a pessoa estiver pago. Isso aqui vai ficar como yes. A recorrência vai ser... A gente vai pegar o cartão de crédito dele. Colocar no aplicativo. Se ele estiver habilitado com recorrência toda vez. Ele vai automaticamente sempre pagando. Fazendo uma nova compra para ativar a recorrência. Isso aqui é um jeito que eu faço para poder ter recorrência dentro do aplicativo. E as ordens é um extrato na verdade. De todas as ordens que foram feitas no banco de dados. Então vamos supor. Se quatro clientes tem assinatura ativa aqui por quatro meses. Ele na tabela de assinaturas. Ele vai ter um... Uma linha para cada cliente. Nas ordens. Vai ter... Vamos supor. Se ele tem quatro meses lá já assinado. Vai ter uma ordem para cada um dentro do mês. Outra ordem para cada um no outro mês. E assim por diante. Então durante quatro meses. Vão ter dezesseis. Dezesseis linhas de ordens aqui. Já na assinatura só vai ter quatro. Porque isso aqui é só um controle interno. E isso aqui é o extrato mesmo. As ordens são extrato. E os planos só vai ter os planos que o usuário habilitou. Tá? Galera. Isso aqui foi só um videozinho. De como eu faço. Crio os planos dentro do bubble. Como eu falei com vocês. Para ter recorrência. E dividir os valores. Eu só consigo fazer isso através dos planos. Dentro do bubble. Porque se eu fizer dentro da conta Stripe. Fizer um plano dentro do Stripe. Os valores vão direto para o criador. Ou para o dono do aplicativo. E depois o dono do aplicativo tem que fazer os repasses. Para o dono das contas no caso. E isso não é tão eficiente. Porque na hora que você for emitir uma nota fiscal. Ou uma coisa do tipo. Você vai ter que emitir mais uma nota fiscal de repasse. Para assinar uma receita. Vai começar a te tributar. Vamos supor. Você faturou 50 mil. Porém só 10 mil é seu. Aí se você tiver o valor todo na sua conta. Você vai ter que fazer uma nota de repasse de 40 mil. E isso pode dar algum problema. Então vamos separar. O João do Trigo de uma vez. Vamos separar o que é do dono da conta. E o que é nosso. O que é do aplicativo. Para não ter problema. E no mais é isso. Isso aqui foi só um dashboard do criador. Só para ele criar as contas lá. Os planos lá no banco de dados. E mais para frente a gente vai preencher isso aqui de informações importantes. Referente a quantidade de ordens que ele fez. Quantidade de assinantes que ele tem. E assim por diante. No próximo vídeo a gente vai fazer já o layout lá da página inicial. Do usuário para o usuário escrever nos planos. E o próximo vídeo provavelmente vai ser já configurando o Stripe. Já para poder fazer os pagamentos. Então é isso que a galera se gostou. Curte, compartilha. E comenta aí embaixo. Se tiver alguma dúvida. Fala aí que a gente consegue. Se a gente conseguir responder. A gente manda para vocês. Grava um vídeo. Que veja o que dá para fazer. E é isso. Quero agradecer a comunidade Bubble Week. Que está assistindo os vídeos. Estão curtindo bastante. Estão dando poucos feedbacks. Mas já motiva a gente a manter os vídeos aí ativos. Beleza? A gente tem alguns assinantes aí. Eu quero agradecer o pessoal que está se inscrevendo. É isso aí galera. Valeu, fui e até a próxima. It's too late now. I remember you and me. And how can you last week? Yeah. We hook up in my car. Driving so far. Play you and me.